Oi minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal, gente, começando pra vocês mais um vlog. Hoje eu vou gravar pra vocês o vlog da minha alimentação por um dia. O que eu tô comendo nessa fase gravidinha, vocês pediram bastante pra eu poder compartilhar como tá sendo a minha alimentação. E eu vou compartilhar agora do café da manhã até na hora que eu for dormir tudo que eu consumo em um dia. Então quem quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo. Bom gente, o bebezinho tá aqui, crescendo bastante. E antes de começar mesmo e mostrar como que tá sendo a minha alimentação, tem alguns pontos pra poder considerar. Eu tô fazendo um acompanhamento com a minha nutricionista. Eu já fazia antes de engravidar, quem acompanha os vídeos aqui do canal, sabe que eu sempre gostei muito de tentar ao máximo levar uma vida equilibrada, uma vida mais saudável. Então tudo na vida é questão realmente do equilíbrio, eu sempre falei isso aqui no canal. E na gravidez não poderia ser diferente, sabe? A primeira coisa que eu pensei assim que minha médica liberou foi procurar a minha nutricionista pra me acompanhar nessa nova etapa. E ela me orientar, né, o que eu poderia comer, o que seria legal agora na gravidez pra deixar o bebê saudável, pra mim também. E o que seria ideal evitar nessa fase. Fiz a consulta, até mostrei, né, no Diário da Gravidez. E foi muito bom porque ela esclareceu várias dúvidas que eu tinha e me auxiliou bastante a me alimentar melhor nessa fase. Também tô fazendo pré-natal com a minha médica, né, que é ginecologista e obstetra. Então tudo também é sempre... Pergunto pra ela todas as dúvidas. E agora eu vou compartilhar com vocês meu café da manhã todo preparo. Café da manhã pra mim é uma das refeições mais importantes, porque, gente, eu acordo com muita, muita fome. Então eu preciso me alimentar bem direitinho na parte da manhã pra não sentir mal-estar, pra não sentir nenhum incômodo. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu costumo preparar. Lembrando que cada dia eu costumo alterar alguma coisa, tipo, às vezes eu como um pão, às vezes eu como uma panqueca. Às vezes eu faço alguma outra coisa diferente, tipo uma crepioca. Então eu sempre vou alternando pra não enjoar, porque quem é gravidinha sabe que a gente enjoa das coisas muito rápido. Então tem sido um segredinho, assim, né, ficar sempre alternando pra realmente não enjoar. Bom, o Kefi é uma dúvida constante de vocês. Pode consumir na gravidez, não pode? O que eu recomendo sempre é você consultar a sua médica, a sua nutricionista. A minha médica liberou, a minha nutricionista também. E assim, eu tô amando porque ele sustenta bastante, gente. E aí eu troquei o suco verde, né, que eu tomava sempre, que minha companhia lembra, pelo iogurte de Kefi nessa fase, que eu acho que é muito mais saudável. E além do que, né, o que a minha médica indicou, e também é nutricionista, é consumir bastante coisa à base de proteína. Então o Kefi, gente, é proteína pura, né? E é maravilhoso, sustenta muito, muito, muito. Eu vou mostrar como que eu faço o preparo. O primeiro passo aqui do meu café da manhã de hoje vai ser tirar o Kefi. Ele tava fermentando ontem, aí eu deixei fermentando 12 horas fora da geladeira, né, dentro do armário. E depois deixei na geladeira de ontem pra hoje. Aí hoje que eu vou coar, e vamos separar os grãozinhos do iogurte. Olha como ele fica cremoso. Ele fica muito, muito cremoso, gente. Aí aqui no canal já tem um vídeo explicando mais sobre o Kefi, vou deixar pra vocês anotado no box de informações o link. Eu precisei fazer porque o meu tinha acabado. Mas esse aqui eu consumo geralmente em 3 dias, mais ou menos. Essa quantidade aqui dura mais ou menos esse tempo. Então vamos lá, o primeiro passo é esse aqui, ó. Pronto, gente. Meu leite acabou, então só deu pra colocar até aqui. Depois tem que comprar mais, mas aí na próxima eu preencho até mais. Eu gosto de colocar até em cima. Aqui eu separei o que eu vou tomar café da manhã. Olha como esse iogurte tá grosso. Olha isso. Super encorpado dessa forma. E esse daqui vai pra geladeira, que dá pra fazer mais umas duas ou três vezes no máximo. Aí fica pra amanhã, depois. E se der depois também, né? Se não, só amanhã e depois. Aí enfim. Aí quando acabar, eu faço mais também. Então aqui vai ficar pra poder fazer mais. Aqui pra consumo e aqui pra hoje. Eu vou colocar aqui agora, pra bater, morangos. Hoje eu não tenho morango fresco, então eu vou colocar esses dois congelados. E uma banana nanica, que é bem docinha. Umas gotinhas também de estévia, que é um adoçante 100% natural. E um pouquinho, gente, de aveia. Flux. Mas bem pouquinho mesmo. Pronto. Agora é só bater. Bom, adoçante, açúcar, isso tudo é meio polêmico aí na gravidez. Então daria de médico, de nutricionista. Uns falam que sim, outros falam que não. Eu já consumia antes o estévia 100%, tá? Porque esse é o adoçante natural. É um dos mais saudáveis. E eu continuei na gravidez normalmente, porque minha médica permitiu. E a nutricionista falou também que eu posso continuar tomando sem medo. O que é problema, que elas sempre me falam, né? Me alertam. É o exagero. Então tudo que é exagero, gente, pode ser que acarrete algum problema. Isso com açúcar, com adoçante. Se você tem costume de beber refrigerante. Qualquer outra coisa. Então eu uso bem pouquinho, realmente, só pra, né? Ficar mais docinho. E eu consegui me alimentar melhor. Mas assim, se a sua médica não liberou, ok. Eu acho que a gente, né? Tem que ter respeito entre a gente. Vale muito lembrar isso, né? O que a sua médica não liberou e a minha liberou. É porque elas têm os motivos delas. Elas estudaram pra isso. E enfim, gente. Às vezes eu evito de compartilhar algumas coisas. Porque na internet tudo é meio polêmico, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Aí é complicado. Mas eu tento seguir, realmente, a orientação dos profissionais que estão me acompanhando nessa fase. Confiar neles, que eles sabem o que é bom e o que é ruim. E ao mesmo tempo, eu entendo também a preocupação, às vezes, de vocês, né? Eu vejo como uma forma de carinho, de preocupação com a gente. Eu sempre respeito muito a opinião de vocês. E é aquilo, né? Respeitem a minha também. Eu vou comer também, gente, meio mamãozinho assim, até pequenininho. E aqui, olha, eu tenho chia hidratada. É só colocar um pouquinho de água num vidrinho e colocar a chia e deixar 20 minutinhos. Ela hidratando. Fica tipo uma geleinha assim, ó. Se a gente começar a hidratar, não tem a mesma função. Eu sempre coloco aqui no mamão, ó, assim. Essa daqui é a vitamina gestacional, né? Que minha médica indicou, que é essa na Tase. Essa outra vitamina aqui, gente, é vitamina D, que é essa daqui. E essa aqui, eu só tomo uma vez por semana. Caso, né, de ser hoje o dia de tomar. Já a vitamina C, eu consumo na frutinha pós-almoço. Que ajuda a absorver tudo que eu consumi durante o almoço, segundo a minha nutricionista. Então, são essas vitaminas que eu tô tomando agora, durante a gestação. Eu coloquei essa fatia de pão integral com manteiga de sanduicheira. Vou colocar pra fazer. E o pão que eu tô usando é esse aqui, ó, 100% integral. E eu passo manteiga. Tô amando passar manteiga. Agora é só esperar ficar pronto. Gente, Mário, a gente já tomou café, saiu mais cedo. Então, eu vou tomar café sozinha. Aqui também é o café da manhã, ó. Então, o pãozinho com manteiga, feito lá na sanduicheira. O mamão com a chia, as minhas vitaminas. Aqui tem água, a gente tem que tomar bastante água. Então, esse copo tem 700 ml. Aí, eu sempre gosto de usar ele porque ele é bonitinho. Tem essa frase, é de canudinho. Então, incentiva a beber mais água aí durante o dia. O iogurte de kefir e partiu tomar o café da manhã. Como eu tomei café da manhã hoje mais cedo, vou comer aqui agora uma maçã. Já tá higienizada, lavadinha também. Daqui a pouquinho já começa, né? Preparar o almoço. Vou fazer uma carne mesmo e algum complemento porque arroz, feijão, essas coisas já estão prontas. Geralmente, eu faço, né? Pra semana, faço na marmitinha. Então, já facilita bastante. E é isso. Quando tiver no horário do almoço, eu mostro pra vocês. Gente, já estão, assim, prontas, né? Pra semana, tem feijão, tem arroz. Eu vou só agora fazer um franguinho. Vou colocar até na praia e fazer uma abóbora. Hora do almoço por aqui. Como eu falei pra vocês, já tem várias coisas preparadas, né? Na geladeira que eu fiz pra semana. O que eu vou fazer mesmo é realmente uma carne. Vou fazer uma abóbora. Da abóbora, gente, é só refogar. Corta pequenininho, né? Refoga no alho e óleo ou azeite. E coloca um pouquinho de água e abafa até ela ficar massinha. Só deixar cozinhar mesmo. Fica uma delícia. É super fácil de fazer. Ó, minha comida tá assim. Tem arroz integral, brócolis. Esse frango eu fiz na airfryer. Eu tinha feito bacon antes. Então, gente, olha, delícia. É abóbora e feijão. E tem suquinho também de limão natural, tá? E o almoçar. Boa tarde, tô aqui no escritório. E, gente, sei que vocês vão perguntar de quanto e quanto tempo que eu como. Geralmente de duas em duas ou três em três horas. Depende muito do dia e da minha fome. Eu sinto bastante fome, mas às vezes eu começo a comer e eu perco rápido. Então, às vezes dificulta um pouco. Eu acabo, né, sentindo fome mais rápido. Enfim, agora eu vou pro meu lanchinho antes do café da tarde, né? O café da tarde é só um pouquinho mais tarde. Aqui tem laranja, eu vou mostrar. Tem laranja, eu gosto de tirar a casca. E comer ela assim. Castanha, nozes, aqui é vitamina C. E mais um copinho de água. Bora comer o lanchinho. Gente, agora é café da tarde. Eu vou comer minha panqueca de banana. Que eu fiz com farinha de aveia. E também farinha de coco. Ficou uma delícia. Tem receita aqui no canal. Depois eu deixo o link aqui abaixo pra vocês. E água de coco. Essa aqui é integral. Não tem conservantes e nem açúcar. A noite toda arrumadinha assim, ó. Tava gravando vídeo. E agora é hora de jantar com a minha. Eu mostrei pra vocês há pouco tempo aqui no canal. Preparando a alimentação da semana. Aí eu fiz várias comodinhas pra congelar. Pra ser bem prático mesmo, né? A gente facilitar. E eu tirei hoje um escondidinho de mandioca. Ou conhecido como aipim. O que mais? Que conhece? Macaxeira. Com carne moída, né? De patinho. Aí eu vou colocar pra assar. Pra gente jantar. Que prático, gente. Comida congelada às vezes facilita muito. E a noite tem auxiliado bastante a gente. Porque às vezes a gente começa a gravar. Faz alguns trabalhos. Então não sobra tanto tempo pra fazer. Às vezes um jantar mais elaborado. Uma coisa assim mais saudável. E tendo congelado. Nossa, ajuda muito. E outra coisa que eu tenho gostado muito de fazer também. É aquela omelete bem grandona. Depois, se vocês quiserem, eu posso gravar pra vocês verem um outro vlog. Eu até mostrei no Instagram o passo a passo, né? Fazendo passo a passo. Me segue lá e vai falando o Soares. É uma omelete super completa. Que a gente come com salada. E fica muito gostosa. Então enquanto eu vou assar escondidinho. Vou montar uma saladinha bem simples. Bem rapidona pra gente comer junto. Que fica muito bom. E sacia. Gente, mesinha tá posta. Aqui minha orquídea natural. É esse trilho maravilhoso. Ele vende na nossa loja. Loja palomassoares.com Juntamente com passarinho. E vários outros itens de mesa. Vou deixar o link aqui pra vocês conferirem. E conhecer. Tem muita coisa legal. Aí eu coloquei um guardanapo de papel estampadinho. Pra dar um toque pro dia a dia. É muito prático. Tem suco de limão aqui. E o escondidinho, gente. De mandioca com carne. Depois eu vou mostrar pra vocês como fica por dentro. Aqui tem só um alface com uma manga e maçã verde. Com um molhinho. Que eu já ensinei de salada aqui no canal. Vou deixar também o link no box de informações. Ficou muito gostoso. E é um ótimo acompanhamento pra escondidinho. Olha como fica por dentro, gente. Fica muito bom. Muito bom mesmo. Olha que delícia. Agora o lanchinho da noite. Vou comer aqui. É essas uvas. E duas fatias de queijo Minas. E esse queijo é pasteurizado, né? Não é com leite cru. Porque com leite cru é perigoso. Então tem que ficar atento quando for comprar. E é isso, gente. Tomei meu banho. Já tô aqui, né? Prontinha pra descansar. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Um pouquinho da minha alimentação por um dia. Agora na gestação, né? Lembrando, né? Cada dia tem um cardápio diferente. Eu gosto muito de planejar minha semana fazendo cardápio semanal. Acho que facilita. A gente tem uma variedade maior de alimentos. De nutrientes. E isso é muito bacana. Então se vocês quiserem, eu posso gravar um outro vídeo assim. Mostrando, né? Um outro dia comigo. De alimentação. De repente serve de inspiração. Não só pra quem tá gravidinha. Mas pra você que quer levar uma vida mais saudável. Mais equilibrada. E é isso, gente. Clica em gostei. Se curtiram. Não deixa de se inscrever no canal. Clica em inscrever-se aqui abaixo. E ativa o sininho. Pra receber todas as notificações. Porque tem opções na hora de ativar o sininho. Então clica pra receber todas. Assim você fica ligado em todas as novidades aqui do canal. Me segue também no Instagram. Super beijo. E até mais. Tchau. E ah, vou deixar pra vocês a playlist de alimentação aqui abaixo. Porque tem muita dica legal. Pra quem quer fazer uma reeducação alimentar. Melhorar a alimentação.